Muito bem amigos da TV Leão, a história é um caso sério de saúde. São 40 mil dependentes que buscam esperança nessa droga que foi estudada, desenvolvida na USP de São Carlos. Atenção Brasil, vocês vão acompanhar agora a entrevista com o deputado estadual Rafael Silva e também com uma pessoa que veio, uma senhora que veio, que tem câncer nos ossos, inclusive metástase óssea. Ela é consciente disso. Os médicos lhe dão poucos meses de vida e ela tomou o remédio durante um mês e meio. Vocês vão ouvir um depoimento, vão ver um depoimento impressionante, impressionante. Depois desse depoimento, depois dessa reportagem, eu gostaria muito que o governador Geraldo Alckmin voltasse atrás. Não podemos cortar deles a esperança. Eles estão indo assinar o decreto, assinar um acordo, assinar um convênio no Rio Grande do Sul com a fundação do remédio do Rio Grande do Sul. É uma notícia sensacional. Em 90 dias, a pílula volta a ser fabricada e distribuída. A TV Leão está cumprindo a partir de agora o motivo para que veio. A sua determinação em estar junto da população brasileira em assuntos como esse. Vamos à reportagem. Existe esperança no ar. Em 90 dias, o Rio Grande do Sul fabrica este remédio que foi proibido de ser fabricado, proibido judicialmente de ser fabricado aqui no Estado de São Paulo. Uma reportagem exclusiva para vocês da TV Leão. Eu vou para o Rio Grande do Sul. Você vai fazer o que em Porto Alegre, deputado? Nós vamos assinar lá o convênio do governo do Estado. Olha, lá está o governo do Estado, o Ministério Público. Mas para quê? O governo para quê? Para fabricar esse medicamento no Rio Grande do Sul. Amigos da TV Leão, nós vamos agora falar sobre o assunto importante de vida ou de morte. Eu estou recebendo o deputado estadual do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, o deputado Rafael Silva, que é da região de Ribeirão Preto. E eu estou recebendo também uma amiga usuária do remédio lá da USP de São Carlos, a Bernadette. Tudo bem, Bernadette? Muito obrigado pela sua confiança em mim ter vindo aqui. Eu quero deixar bem claro que o que nós estamos fazendo aqui agora é algo inédito e nós estamos sendo monitorados por muita gente, que eu quero dizer que, infelizmente, para eles, infelizmente para nós, eu não tenho medo de ameaças. Houve tentativa de me pressionar, de largar o caso e eu não vou largar esse caso, porque eu acho, ao contrário de muito estudioso, ao contrário do secretário estadual de saúde, ao contrário do governador, ao contrário de muita gente em Brasília, eu acho que, pelo menos, aquela pílula branquinha e azul que eu vi na foto... É branca e azul? É branca e azul. Representa, pelo menos, esperança. É um remédio que meu pai tomaria se estivesse vivo, com toda e absoluta certeza. Depois de tanta controvérsia, agora muitos políticos querem subir na cela e cavalgar nessa pauta, porque notaram que a opinião pública está mobilizada, pedindo, exigindo a liberação. Eu não posso colocar na minha cabeça que a questão de vida ou morte passe pela pauta de políticos. Eu estou recebendo o deputado Rafael, que tomou a iniciativa, antes de virar moda este caso, que tomou a iniciativa de subir no parlamento, de subir no púlpito e reclamar da falta de atenção das autoridades do Brasil quanto à possibilidade de estar ali a cura do câncer. Ele entrou com representação no dia 4 de novembro agora, na Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo, para obrigar o governador a fornecer o remédio para quem quiser, para quem quiser, sem necessidade de medida judicial. Porque, deputado, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Gilberto, é uma honra estar com você, eu tenho te acompanhado. A sua independência, a sua coragem, é disso que nós precisamos neste país. A Bernadette é uma figura humana sensacional, ela tem um problema sério e ela está superando, mas com muita vontade, com muito amor. Desculpe, ela não pensa apenas nela, ela pensa no conjunto de pessoas que precisam dessa atenção. Bernadette, você constatou o teu problema, a sua doença, há quanto tempo? Eu sofro de metástase óssea, que foi diagnosticada em fevereiro deste ano. E você começou a tomar esse medicamento, quem te levou lá? Como é que você descobriu esse medicamento? Eu, de fevereiro até agosto, eu fiz o tratamento convencional, sendo que os médicos já me disseram, olha, metástase, infelizmente... Você continua fazendo algum tratamento paralelo ao... Sim, eu continuo todo o tratamento clássico da medicina, mas já sabendo que, no meu caso, não existe prognóstico de cura. Existe uma tentativa de frear a doença, uma tentativa que, no meu caso, não funcionou. O comportamento das minhas metástases foi anômalo ao que era esperado. Era esperado que a minha evolução atual fosse ocorrer dentro de uns cinco, seis anos. E foi em menos de quatro meses. Quando eu tomei conhecimento da substância, nós entramos em profundo pesquisa sobre o assunto. E eu discordo até quando a gente diz que é uma esperança, porque a parte de eu achar realmente que você tem razão, a esperança é a melhor cura que existe... Você é a única que eu aceito e discorde de mim. Mas eu concordo com você, a esperança é a melhor cura que existe. Isso tanto é verdade que o efeito placebo que a gente tanto diz, ele é real. É real. O efeito placebo, ele existe e funciona e cura mesmo. Mas eu não acredito que essa substância seja apenas uma esperança. Ela tem muita ciência por trás, ela tem 25 anos de pesquisa. Você começou a tomar quando? Eu comecei a tomar dia 23 de setembro. Você sentiu melhora? E é importante a melhora, né? E é importante a melhora. Eu vou repetir a pergunta. Atenção, Brasil. A pergunta para a Bernadette, que é vítima de câncer de... Câncer metastático nos ossos. É gravíssimo, é último grau, é a última esperança que ela tem nesse remédio. Ela começou a tomar o remédio em... 23 de setembro. 23 de setembro. Isso. E de lá para cá, você toma um por dia? Não, eu fiz uso de três cápsulas durante 38 dias. Acabou. Interrompeu? Interrompi. Não forneceram mais. Não forneceram mais. Uma briga danada. Aí, assim, por misericórdia da população, eu comecei a receber aos pouquinhos algumas pessoas que, infelizmente, os amados não sobreviveram e as pessoas tinham recebido. Às vezes, a cápsula chega atrasado. Então, algumas pessoas foram muito misericordiosas comigo e me forneceram e eu recomecei a tomar faz três dias. Deus te abençoe. Você sentiu diferença antes e depois de tomar esse medicamento? Foi a única coisa capaz de me tirar a dor. A dor da metástase óssea, ela é uma dor grau 10, numa escala de 0 a 10. É uma dor importante, incapacitante e constante. Foi a única substância capaz de me tirar a dor e não me dopar. A única. Voltaram a fornecer para você? Eles estão fornecendo agora? Não, acho que não. As liminares estão suspensas. Esse é o nosso desespero. E quem suspendeu as liminares? Quem suspendeu foi a segunda instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Gente, a pedido do governador do Estado, do governo do Estado. É, porque foi a Fazenda Pública que entrou com a ação. A Fazenda Pública que entrou. O governador, ele manda em todos os setores do governo. Eu, numa hora dessa, já estaria abradando e subindo na cadeira, meu estilo de fazer o jornalismo. Mas eu diria agora muito brandamente. Meritíssimos ou vossas excelências vão esperar o tempo passar? Vocês acham que a minha irmã Bernadette tem todo o tempo que vocês querem para brincar de discutir justiça? Quem está certo ou quem está certo? Você acha que ela vai ficar sentadinha esperando? Você acha que a doença vai estar lá? Vamos esperar então aqui a Bernadette esperar o juiz decidir se eliminar. Vai cair ou se vamos poder... Vocês não podem brincar com a vida. No mínimo, o máximo vai acontecer. Veja, é a atitude dela. É a responsabilidade dela. É a responsabilidade de quem usa. Alguém de bom senso tem que... Se não for a presidente da República, pelo menos o deputado Rafael Silva está lá abradando, está lá brigando, está lá perguntando, questionando. Por que o governador não quer? Por que o secretário de Saúde, que é um maravilhoso secretário, um ótimo médico, por que é que ele está insistindo em falar que isso é uma palhaçada? Mas eles têm, por exemplo, alguém na família com câncer? Eles têm alguém que na cama chora de dor impossibilitado? Nem a pior droga, a mais forte droga consegue tirar? Eu não entendo isso aí, apenas não entendo. Podem brigar pelo sim ou pelo não, mas liberem enquanto existe. Peguem provas de que isso aí não funciona e faz mal a ela. Peguem provas de que isso aí não funciona e faz mal a ela. Ou aquela senhora, aquela moça do Rio Grande do Sul, que está capinando hoje, que está na roça trabalhando, e está na mesma situação que ela está. Deputado, o senhor foi à tribuna, o senhor exigiu explicações e zombaram do senhor, e eu estou lendo agora ali que parece que impediram, manipularam o seu discurso na tribuna? Não tenho nem dúvida, a minha reclamação, o diário oficial mudou tudo. Gilberto, eu estou te ouvindo e eu me projeto em você. Isso que você falou... O senhor é cego, deputado? Eu fiquei cego há 29 anos. Eu não falo deficiente auditivo, deficiente visual... É cego porque todo mundo... É cego, é. Porque, para mim, a pior deficiência é de caráter, né? Porque não é o nosso caso, né, deputado? Ô, Gilberto, olha, eu não sei. Eu acho que nós temos muitas coisas em comum. Você fala e eu me vejo falando no seu lugar. Muito obrigado. Eu fui para a tribuna e pergunto, mas por que? E pedi exoneração do secretário da saúde. Por que é que esse homem mantém? Nós temos que ir funcionando em caráter precário. Eu visitei lá, porque a imprensa, eles não deixaram de entrar ali no laboratório. Mas eu, como deputado, tenho essa prerrogativa. Eu entrei ali. Eu conheço equipamento, indústria, conheço muito bem. Botei a mão. Foi gente certezanal. Isso é tudo um pedido segundo. Então, lá na USP de São Carlos, funcionando de forma totalmente precária. Se o governo quisesse, ele produz isso com máquinas pequenas, modernas, em quantidade para o Brasil todo. A lei de 1976 federal permite, uma de 2003 permite. Tem alguma que não permite? Não existe. Essas vezes permitem. Em caráter experimental, a de 1976 dava três anos de prazo. Depois de 2003, tirou o prazo. Você pode usar em caráter experimental com acompanhamento médico. É que você não sabe. Tem uma lei que não permite. Tem. É a lei de levar vantagem de tudo. É a lei de levar vantagem de tudo. Exatamente. Olha, é uma vergonha o que acontece. E o Estado de São Paulo, gente, a USP aqui, São Carlos fica praticamente no centro do Estado. Vamos produzir aqui. O povo quer. Não tem nenhuma pessoa que falou a mim, fez mal. Não tem. Olha, existe ali, a 100 quilômetros de São Carlos, uma concessionária paulista de medicamentos. É a FURP. Como chama? FURP. Fundação para o Remédio Popular do Governo do Estado de São Paulo. Por que o Ministério da Saúde, o Governo do Estado de São Paulo, não pede para ela fabricar, porque joga nas coisas. Porque a alegação agora é o seguinte, a USP não é... E eu também concordo, a USP não é fábrica de medicamento, a USP não é laboratório de medicamento para fabricar. Ela é de pesquisa. Pega-se a pesquisa responsavelmente, porque nesse país o problema é o seguinte, saiu da tua sala, você já não sabe se é o mesmo negócio que saiu de lá. O problema está aqui, é ou não é verdade? Saiu da tua sala, você já não sabe para que lado vai, se é aquele mesmo que você vai tomar. Então, pega alguém... Olha, nós temos uma comunidade, pessoas conscientes do compromisso popular. Pega essas pessoas da comunidade. Não precisa pegar, né, deputado? Não precisa pegar deputado, não precisa pegar político, não precisa pegar pessoas que têm o problema, não precisa pegar pessoas envolvidas nisso. Pega um cara sério, pega o farmacêutico da cidade, o Zé da esquina da farmácia, o Zé da farmácia, todo bairro tem. O Zé da farmácia, mais a poluena, mais a dona, não sei o quê. Faz uma comissão do povo para acompanhar esse negócio todo. E põe isso para funcionar, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, essa substância que você vai me dizer o nome agora, por favor. Fosletalonamina sintética. Eu chamo de GPS da doença. Sim. Não é um remédio, viu, deputado? É o GPS da doença. Então, não faz mal mesmo. Não faz mal, porque não é uma substância que vai alterar alguma coisa na doença, que vai matar a célula, ou congelar, ou... É o próprio organismo, é a autodefesa. Essa substância você toma, gente, e ela vai dizer... Ah, tá aqui ele escondido, ó, tá aqui. Ó o câncerzinho escondido aqui atrás do sofá, velho. Aí vem o seu sistema e vai lá e derruba o mato. Aí toma no segundo dia. Agora tá ali atrás das outras cadeiras. Aí tá aqui. É o dedo duro. É o GPS. É só isso que faz essa substância. Deus é perfeito até nisso. Ele inventou um negócio da natureza que dera o que tá errado e entrega. A exemplo de você, quantas pessoas, mais ou menos? O professor Gilberto Queerich considera em torno de 40 mil pessoas. Senhores juízes, homens de toga, senhores deputados estaduais, federais, senhores senadores, querida presidente, 40 mil brasileiros esperando... Pode ser tudo isso aqui, pode não dar certo, mas não somos nós, leigos, não somos nós que não estamos vivendo o drama que vamos decidir e dizer isso. Desde que os cientistas e as pessoas que estão vivendo o drama se acertem. Ela tomou um mês e já disse, senti melhoras impressionantes, Gilberto. A dor some 100%? Total. Que coisa, né? A disposição depois do quarto dia, eu me lembro que eu acordei, a minha rotina era antes de escovar os dentes já tomar um analgésico e eram 10 horas da manhã, eu falei, nossa, não tomei remédio para dor hoje. Aí eu falei, mas eu não tenho dor. Eu esqueci que tinha que tomar analgésico e aí eu me dei conta que eu estava completamente sem dor. Era uma qualidade de vida que eu não experimentava desde antes de ficar doente. A luta da Bernadette, não só pelo medicamento, mas pela própria vida, deve dar resultado. Nós não podemos parar no primeiro obstáculo e nem tropeçar na primeira pedrinha. Que jogue em nós um muro, porque nós vamos subir um muro e pular do outro lado e continuar andando. Nós não vamos parar. É preciso lutar sempre. O povo sabe. Se não depender de um político ou dois, não faz mal. Se depender do governo, não precisa depender de governo. Nós fazemos a nossa hora. Nós vamos fazer acontecer. Que Deus abençoe o pessoal da USP. Muito obrigado a vocês. Aos juízes, por favor, consciência. 40 mil pessoas dependendo dessa, entre aspas, esperança. E a gente vai continuar mostrando aqui na TV Leão para o mundo. Estados Unidos está perguntando sobre tudo isso aí. E vai ver aqui na TV Leão tudo o que está acontecendo no Brasil contra o remédio que pode curar o câncer. Muito obrigado, Bernadette. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Vida longa a essa rainha linda, viu? Muito obrigada. Deputado, parabéns, viu? Gilberto, você que merece parabéns. Eu agradeço a Deus por você existir com essa vontade, com essa independência e com essa determinação. A Bernadette é uma figura maravilhosa. Eu falei no começo e eu aprendi a amar a Bernadette pela determinação que ela tem, por tudo, tudo de bom que ela tem, pela vontade de viver e pela vontade de ver outras pessoas felizes. Gilberto, que Deus continue te iluminando. Amém. Que Deus te preserve. Nós precisamos de você. Aí está, impressionante, sensacional. Depois disso, será que não conseguimos mover a opinião ou remover da negatividade o senhor governador do estado de São Paulo? Deputados que não apoiaram e que não dão apoio, até que zombam do deputado Rafael Silva. Será que é porque ele é cego que estão tomando essa atitude contra ele? Uma pessoa do bem, uma pessoa que simplesmente tomou a frente dessa luta, que é mais de 40 mil pessoas buscando essa esperança. Uma vida só já valia a pena. 40 mil. Médicos que estão dando risada. Oncologistas rindo do remédio. Não façam isso. Eu volto a dizer que se fosse apenas açúcar dentro da cápsula, se o remédio não fizer nenhum efeito, continua valendo a pena a sua fabricação, porque a esperança existe ali. E quando se dá esperança a um doente, ele pode ter uma sobrevida fantástica e pode até ser curado. Eu não quero ir contra ninguém, eu só estou pedindo a luz da consciência às pessoas que estão lutando contra o fabrico e o desenvolvimento desta cápsula aqui. Para a USP custava 10 centavos cada uma. O tratamento de um mês custa 3 reais. Será que esse não é o motivo? E que agora, sua excelência, o senhor vice-governador do Rio Grande do Sul, assinou ontem o convênio com o professor Gilberto da USP, autorizando inclusive a usar, porque é dele o registro da fórmula e a fundação do remédio do Rio Grande do Sul, que Deus abençoe, chega a notícia através do assessor, segundo o deputado Rafael Silva, chega a notícia de que em 90 dias o Rio Grande do Sul já está apto a distribuir o remédio, a distribuir a esperança e só isso já basta. Só isso já serviu para que eu tivesse orgulho da nossa TV Leão. Nós estamos aqui para servir a população do Brasil, a população do mundo. Nós estamos aqui para mostrar a verdade e a luz. Nós estamos aqui para entreter você. Nós estamos aqui para servir você. Muito obrigado a Deus pela TV Leão existir. Muito obrigado a Deus pelos homens de boa vontade e boa fé do Rio Grande do Sul, da USP de São Carlos e pela vida do nosso governador, que a luz caia sobre ele e ele mude de ideia e nos ajude nessa luta. É médico que não sirva para nada, que seja apenas mais uma cápsula, um placebo. Mas já demos esperança para quem tem câncer. E quem tem família com câncer, quem tem familiar com câncer ou quem tem a doença sabe do que eu estou falando. TV Leão. A nova cara do Brasil.